Olá, pessoas encantadas! Sejam mais uma vez bem-vindas ao canal Universo Mágico. O assunto de hoje é a quaresma, as suas origens, o seu real significado, desde quando existe isso e também que tipo de magia se pode fazer na quaresma. No final do vídeo eu vou ensinar uma magia para se livrar do vício da bebida. Então, se você tem alguém em casa que tem esse vício, que está incomodando, que está atrapalhando a vida das pessoas e a saúde também da pessoa, fique comigo, é depois da vinheta. A referência mais antiga que temos da quaresma, dos ritos feitos na quaresma, datam de aproximadamente 13 mil anos antes de Cristo. Esses ritos encontram-se num papiro denominado o oitavo livro de Moisés. Esse papiro está em Leiden, na Ulana. Um outro papiro, um pouco mais recente também, um papiro escrito em grego, também faz referência e complementa este primeiro papiro de Leiden, que é escrito em egípcio. Só que este papiro egípcio de Leiden, faltam partes deles. Algumas partes foram rasgadas, rasuradas e não dá para entender. Então, precisa-se juntar os dois papiros para compreender melhor os ritos que eram chamados de ritos de apatarnatismos ou de renascimento, que é um preparo que se fazia durante 40 dias antes da Páscoa. E ainda é um preparo que a gente faz 40 dias antes da Páscoa. A EIE Caminhos da Tradição já traduziu esses dois materiais, eles estão disponíveis em nosso site, sob o nome de oitavo livro de Moisés e também de rituais na Antiguidade. Os testes de carbono 14 dizem que este papiro de Leiden data de aproximadamente 13 mil anos de Cristo. Alguns arqueólogos, alguns estudiosos contestam e dizem que ele tem apenas 6 mil anos antes de Cristo. Seja como for, este documento é importantíssimo e nos traz referências valiosas sobre a origem da quaresma, o seu real significado e também dos ritos pascais. Estes situais surgiram em uma época que em Alexandria viviam egípcios, gregos e judeus todos juntos. Tanto a religião quanto a magia receberam influência desses três povos. O estoicismo também influenciou bastante o pensamento desta época. O estoicismo é uma filosofia que prega que a vontade humana deve estar em harmonia com a vontade cósmica. Ou seja, nós devemos nos harmonizar com a natureza, com o cosmos e aceitar a vida como ela é, nos adaptando a ela e não querendo impor a nossa vontade. Buscar a iluminação, o aperfeiçoamento moral e ético para encontrar a felicidade. Estes papiros nos transportam a uma época mágica, onde os situais sagrados eram celebrados no Serapeum, o templo de Serapis, em Canopo ou em Mênfis e em outros templos que marcaram a Antiguidade Tardia. Abraxaz, Iaô, Iavé, Eon, Agatos Daimon, Helios, Apócritos, Osiris Apes eram os deuses cultuados nesta época. E por falar em Agatos Daimon, é bom aqui a gente fazer um parênteses para lembrar que naquela época, Daimon era uma palavra que representava um mensageiro espiritual. Poderia tanto ser do bem quanto do mal. Então, Agatos significa bom demônio. Agatos Daimon. E Cacos Daimonos significam maus demônios. Depois, com o tempo, estabeleceu-se que os mensageiros do bem deixariam de ser daimons e passariam a ser chamados de anjos. Isso aconteceu com a tradução da Bíblia, do hebraico, para o grego e depois para o latim. E isso nós explicamos muito bem no primeiro livro que escrevemos sobre magia angelical. Hoje o livro já foi esgotado, foram lançadas várias edições, mas ele ainda está disponível no nosso site, na versão digital. Outro detalhe que não podemos deixar passar em branco é que os egípcios acreditavam que existia um deus maior, que era Há, e os outros deuses que auxiliavam esse deus maior eram denominados Angelói. Os ritos antigos eram representados em forma de um teatro sagrado, porque o povo daquela época expressava seus pensamentos em atos, não em orações que eles consideravam apenas coisas teóricas e sem validade. A quaresma representava o período em que a pessoa fazia um preparo para o renascimento. Ela ainda representa isso. Só que para eles o renascimento era muito mais amplo do que a gente pensa hoje em dia. Não um renascimento para uma nova vida, com uma pessoa melhor como a gente pensa hoje. Eles achavam que com esse preparo eles iam alcançar a imortalidade da alma. Esse conceito de ascensão da alma para esses povos antigos era um pouco mais complexo. Eles acreditavam que através da iluminação, da purificação, o ser humano conseguiria se elevar espiritualmente acima das estrelas, acima dos astros que são visíveis na Terra. E assim ele poderia vislumbrar o mundo espiritual, o mundo divino do além. A partir desse momento que ele conseguisse essa visualização, essa purificação, ele deixaria de ter qualquer necessidade física, qualquer necessidade carnal que nós temos, e passaria a ter um livre acesso entre os planos de existência, assim como Jesus que foi para os céus com o corpo e tudo. Então a pessoa se iluminaria neste nível até conseguir a imortalidade. É praticamente como se tornar um Deus, como Jesus fez. Chegando nesse outro plano de ascensão que ela teve, ela então receberia um novo mapa astral. Porque subindo além das esferas que a gente vê aqui na Terra, de todos os astros, a pessoa deixaria de receber as influências astrais, e receberia então neste novo mundo um novo mapa astral, que seria um mapa de imortalidade. Tanto no papiro egípcio, denominado o oitavo livro de Moisés, como no papiro grego, denominado Papiri Magikai Grekai, demonstra que esses ritos eram baseados em conceitos astrológicos e astronômicos, onde o pretendente de iniciação entregava um quadro onde indicava a posição exata das estrelas no momento do seu nascimento, ou seja, o mapa astral. E isso mostra a importância que eles davam à influência dos astros no momento do nascimento, a influência que os astros exercem sobre nós aqui na Terra. No entanto, este quadro, o mapa astral, era entregue a uma deidade superior que não estava sujeita à influência desses astros, e, portanto, ela tinha o poder de conceder um novo mapa astral para o indivíduo, que seria o mapa da eternidade, onde não haveria mais morte. A primeira cerimônia se conserva no papiro de Leiden e combina elementos egípcios, gregos e judeus. O acontecimento coincide precisamente com o dia que se celebrava a Páscoa Judia e também dos antigos cristãos. Esse documento é de extrema importância para que nós tenhamos conhecimento das origens dos ritos pascais. Trata-se do período em que o Sol está entre o signo de Peixes e Ares, ou seja, é o fim de um ciclo astrológico e o recomeço de outro ciclo. Por isso, é o momento de introspecção e de purificação para recomeçar bem um novo ciclo que está prestes a começar em Ares. O papiro de Leiden estipula que, a partir da lua cheia em Ares, se deve contar 41 dias para trás. Então, o preparo deve começar neste dia. E isso coincide exatamente com o período de preparo cristão que conhecemos hoje em dia. Isso, no nosso calendário, coincide exatamente quando os primeiros raios da lua crescente começam a aparecer no céu. E isso vai resultar que a Páscoa cairá exatamente na lua cheia em Ares, que é a lua cheia equinocial. A Páscoa Judia cai exatamente no mesmo dia e é chamado 14 de Nissan, que é a primeira lua cheia da primavera. Isso no Hemisfério Norte, é claro. Acredita-se que os cristãos de Jerusalém celebravam no mesmo dia e também os quartos decimanos, que são os cristãos da Ásia Menor. No entanto, a Igreja Católica Romana estabeleceu uma data fixa para a Páscoa, talvez para facilitar o calendário de eventos da Igreja. Então, ficou estabelecido que a Páscoa seria no primeiro domingo posterior à lua cheia da primavera no Hemisfério Norte. Com todas essas evidências e outras, que ficariam muito longas para citar aqui no vídeo, mas estão disponíveis no nosso material no site, fica clara a conexão do papiro de Leiden com os ritos pascais judeus e cristãos. Existe uma passagem na Bíblia, em Mateus 4, que descreve que Jesus foi levado ao deserto, onde passou 40 dias e 40 noites, sendo provado e tentado pelo diabo. Ele passou frio, fome e outras provações. Depois desse período, Jesus é crucificado, morto, sepultado e então renasce na Páscoa. Isso ilustra perfeitamente o rito do papiro de Leiden, que está relacionado, na verdade, com o ciclo solar, já que o sol representa todos os deuses, o deus da criação, o deus supremo deste mundo, e Jesus também seria uma representação dele. Neste período de 40 dias, está acabando o inverno, então o sol renasce na primavera, a terra esquenta e as flores voltam a desabrochar e as sementes a crescer novamente. É o renascimento da vida na Terra, e essas provações seriam as dificuldades que aqueles povos antigos passavam realmente no fim do inverno. Depois de um longo período, a comida já estava escassa, já estava muito difícil a sobrevivência, então renasce a vida na Páscoa. Devido a essa passagem bíblica, as pessoas hoje em dia acreditam que no período da paresma, o demônio tem permissão para estar aqui na Terra, e está solto tentando as pessoas, assim como fez com Jesus. E outras acreditam também que fazer magia negra nesse período tem mais força do que em outros períodos, o que é um grande erro, porque este período deveria ser um período de purificação, né? Que a pessoa deveria estar se limpando e não se associando com essas energias nefastas, para não entrar no novo ano astrológico carregado e acompanhado de entidades malignas. Além de purificação, esse é um ótimo período para fazer magias de livramento, para você se livrar de vícios, se livrar de sentimentos ruins, quando a gente pede um amor, um relacionamento, esse é o momento de se livrar, se livrar de maldições, de inimigos, para quebrar demanda, tudo que for para afastar é ótimo nesse período da quaresma, que é um período de transmutação, de livramento mesmo, que você está purificando aquela energia ruim, e se purificando também. E agora eu vou ensinar para vocês uma magia para se livrar do vício da bebida. Essa magia pode ser feita para você mesmo ou para qualquer outra pessoa. O ideal é que a pessoa queira mesmo parar de beber, aproveitar esse momento para fazer um voto, de repente, de não beber durante a quaresma, aproveitar esse momento astrológico favorável para a purificação do corpo e da alma. Mas se não tiver jeito, você pode fazer para outra pessoa, né? Se a pessoa não puder saber ou ela não quer fazer, você quer fazer para ajudar outra pessoa, então você vai precisar de uma peça de roupa dela usada, uma camisetinha, uma coisa para servir de testemunho. Essa magia você pode fazer durante toda a quaresma, para aproveitar esse período de purificação, ou então começar uma semana antes da Páscoa. Quanto antes, melhor, dependendo do caso, né? Da gravidade, do vício da pessoa. Você vai precisar preparar um cantinho para essa magia, porque ali você vai colocar vela todos os dias e vai colocar a camisa da pessoa. Então, coloque um cantinho ali separado. Se você não puder deixar aceso, por exemplo, uma vela de sete dias, então você escolhe um horário que você pode deixar ali todo dia, por exemplo, posso deixar das duas às cinco da tarde essa mesinha com a vela que vai queimar nesse período, e depois você guarda tudo, a camisa, numa caixa preta, num saco preto desses de lixo mesmo, para não ficar contaminando com outras energias de outras pessoas. E depois você põe de novo. Todos os dias você tem que fazer essa magia. Então, você vai colocar ali a mesinha, vai acender uma vela para o anjo da guarda da pessoa, vai escrever o nome dela na vela, ou pode colocar o nome debaixo da vela, no papel escrito a lápis, ou pode colocar numa foto da pessoa, mas cuidado para não queimar. Coloca um pires e coloca a foto debaixo do pires, ou coloca a foto atrás, assim, para mentalizar bem na pessoa. E vai colocar ali a camisa dela também. E vai acender também uma vela para o arcanjo Miguel. E você vai precisar também de sal grosso. Depois de acender a vela para o anjo da guarda da pessoa, e fazer uma oração pedindo proteção para aquela pessoa, você irá acender uma vela para o arcanjo Miguel, e vai pedir ao arcanjo Miguel que se tiver alguma entidade maligna, acompanhando aquela pessoa, influenciando essa pessoa para o vício da bebida, que se retire imediatamente. E você vai rezar a oração do arcanjo Miguel, que é fácil de encontrar na internet, enquanto salpica sal grosso na roupa da pessoa. A oração que eu me refiro é aquela que fala assim, São Miguel é canjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio, nosso abrigo, a nossa cidadela, contra todas as maldades, e ciladas do demônio. Aí ela vai falando até o fim, enquanto você vai salpicando sal grosso na roupa da pessoa, pelo menos por sete vezes, você vai salpicar esse sal grosso. Aí você vai deixar a camisa lá, no altar, e as velas queimando. Quando chegar na sexta-feira, então você vai fazer a seguinte magia. Você vai escrever o nome da pessoa num pedaço de papel branco, sem linha e a lápis, e vai pegar uma garrafa da bebida que a pessoa mais bebe, se for cachaça, se for cerveja, o que ela mais bebe, você vai pegar, vai tirar metade do líquido que tem ali naquela garrafa, e vai colocar o nome da pessoa. E se a pessoa, de repente, frequenta um bar, algum lugar que você não gosta, você também pode pôr o nome desse local ali dentro, na garrafa. Ou pode pôr a foto da pessoa, ali dentro da garrafa, com metade da bebida. Depois que você colocou as fotos ali, tudo, você vai encher a garrafa com vinagre. Pode ser qualquer vinagre, menos vinagre de álcool. Use, por exemplo, o vinagre de maçã, é ótimo. Só não pode pôr álcool, porque álcool é o que a pessoa gosta. Então tem que pôr um outro tipo de vinagre, que é pra azedar mesmo. Aí você fecha com uma rolha, ou com a tampa, chacoalha bem essa garrafa, e aí você vai enterrar essa garrafa. Se tiver um lodo, ótimo. Se não tiver, pode ser na terra mesmo. Você vai enterrar de cabeça para baixo e vai dizer as seguintes palavras. Assim como todo o corpo é consumido pela terra, este vício também será consumido a partir de agora. Neste momento, a ceifadora ceifa aqui este mal. Aí você vai embora. Faça essa magia no local mais longe da sua casa, de preferência. Chegando em casa, então você vai fazer o seguinte. Você vai colocar um copo com água pura, água mineral, no altar, o nome da pessoa, ou a foto ali debaixo do copo, e vai acender uma vela para a grande mãe, a grande virgem, que é mais pura que a neve, que ela é chamada de muitos nomes. É a deusa chamada de Écate, Diana, Virgem Maria. É a deusa mãe do mundo. E ela emana uma pureza, uma luz muito forte, que você vai mentalizar essa luz da grande deusa indo para este copo de água. E vai fazer a sua oração e seus pedidos, agradecendo a ela, que é a ceifadora de todo o mal, que você fez a magia ali atrás, falou que a ceifadora, então é a grande mãe, que ela está cortando ali todo o mal. Você vai agradecer a ela pelas benesses que ela está concedendo para você, por ela tirar o vício dessa pessoa, e vai rezar ali do seu jeito, com as suas palavras de agradecimento, pedindo que ela coloque naquela água ali todas as suas bênçãos para a cura dessa pessoa. E para finalizar, você vai ter que dar um presente para essa pessoa. Então, você vai comprar uma medalhinha, alguma coisa que a pessoa vai usar junto ao corpo dela, e vai colocar dentro dessa água, e vai deixar por algum tempo ali. Talvez até a vela queimar, só deixe um pouco também, porque você não vai comprar uma joia, você vai comprar uma bijuteria, e se ficar muito tempo ali, pode estragar. A hora que a vela acabou, você tira a medalhinha, guarda num saquinho de joias, não deixe mais tocar em nada, não deixe ninguém ver, ninguém pegar, nem você, não fica mexendo, deixa ali. Todo dia você vai continuar acendendo a vela para o anjo de Miguel, e também para o anjo da pessoa, até o sábado da Aleluia, que é o último dia da magia. Quando chegar no domingo de Páscoa, você vai pegar a medalhinha, vai levar ela, expor ao sol, mostrar para o sol, pedir que Deus, o Deus da luz, o Deus do sol, coloque a sua proteção, a sua força, o seu poder ali, e que elimine de uma vez por todas o vício dessa pessoa. E então você vai dar essa medalhinha de presente para a pessoa. Boa sorte, eu espero que dê certo, mas também temos que lembrar que vícios também são ligados com a saúde e que sempre é bom consultar um médico, fazer um tratamento, até um tratamento psicológico, às vezes, para ajudar a pessoa a se livrar, também, completamente de todos os males. Mas faça com bastante fé, que eu tenho certeza que as entidades estarão prontas a ajudar vocês. e não se esqueçam de se purificar e de se preparar para o novo ciclo que está chegando. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, porque muitas pessoas bebem, muitas pessoas sofrem e muitas famílias sofrem com vícios dessas pessoas que acabam causando tanto mal para a humanidade. Então compartilhem, espalhem esse vídeo para que mais pessoas se livrem desse vício que muitas vezes é influência de espíritos malignos, sim. Tá bom? Beijo da bruxa e até a próxima!